Olá, meu nome é Magno, sou aluno de doutorado em Química da UFSCar, sob a orientação da professora Lúcia Mascar. Eu trabalho com a eletroquímica de semicondutores para a hotersplit solar na produção de hidrogênio. A hotersplit solar é utilizada como meio para se quebrar a molécula de água. E é claro que, nesse ponto de vista, o hidrogênio que é formado passa a ser um importante combustível, obtido de forma limpa e renovável, a qual recebe o nome de hidrogênio verde. No meu caso, em específico, eu trabalho com semicondutores à base de seleneto de antimônio, que irá atuar como um absorvedor de luz numa célula fotoletroquímica. Então, primeiramente, eu sintetizo esse material por eletrodeposição no nosso laboratório mesmo, e, em seguida, esse material recebe um tratamento térmico para que seja obtido o próprio material na forma cristalina. Dessa forma, eu parto para as caracterizações do seleneto de antimônio para verificar se realmente foi obtido o desejado. Em seguida, é levado para a aplicação do material, ou seja, para ver se ele realmente é bom naquilo que foi proposto, neste caso, a produção de hidrogênio por meio da outra esplente solar. Em seguida, o semicondutor é colocado numa solução, uma goza, numa célula fotoeletroquímica, e circuitado com o equipamento externo. Com o auxílio de um potencial e auxílio da luz iluminando sobre esse semicondutor, pares elétron-burados serão fotogerados no seleneto de antimônio. Uma vez que um campo elétrico intrínseco é gerado na interface do semicondutor com a solução aquosa, esses pares serão separados. Os buracos irão oxidar a água, gerando oxigênio, e os elétrons irão reduzir a água, gerando hidrogênio. E assim, a ultra-splitting será realizada. Devido ao seleneto de antimônio ser um semicondutor de lupia, ele será o eletrodo iluminado, e por isso atuará como um fotocatodo na produção de hidrogênio. O seleneto de antimônio começou a ser mais estudado a partir dos anos 2000, mas foi para células fotovoltaicas. Foi apenas recentemente que ele começou a ganhar um maior destaque para células fotoeletroquímicas, na qual tem mostrado um bom desempenho. Eu mesmo trabalho com o seleneto de antimônio desde o mestrado, onde começamos a estudar alguns parâmetros mais fundamentais, estudando temperaturas de tratamento térmico, tempo, tempo de tratamento, né, e depois os próprios parâmetros de eletrodeposição, agora são bastante importantes nessa área de eletroobtenção de filmes. Posteriormente, nós fizemos diversas modificações no seleneto de antimônio e temos encontrado bons resultados. A princípio, nós modificamos o seleneto de antimônio com cobalto, a qual podemos observar uma melhora na estabilidade com relação ao autosplitting, e na qual aumentou, teve uma cresce de fotocorrente, né, que é um parâmetro que nós utilizamos para, um parâmetro comparativo para relacionar com a produção de hidrogênio. Nós verificamos que houve um aumento dessa fotocorrente, a qual se mostra um resultado bem animador. Mais recentemente, nós chegamos a modificar o seleneto de antimônio com um eletrocatalizador de sulfeto de molipdênio e verificamos também uma melhora bem significativa nesses valores de fotocorrente. O sufeito de molipdênio, ele agiu como um transferidor de carga entre o próprio semicondutor como uma solução. Com isso, nós conseguimos minimizar efeitos de fotocorrosão e também ganhar acréscimos aí na estabilidade, né, por consequência, e na fotocorrente também. Ultimamente, eu estou trabalhando com a modificação do seleneto de antimônio a partir de nanopartícula de platina depositada sobre sua superfície, obtida por diferentes métodos. Os resultados têm mostrado bem interessantes, o que mostra que vale a pena todo esse esforço que nós temos dentro e também mostrando o compromisso deste material na área de fotoeletrocataliz. e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí